Doutor Aníbal, boa noite. Boa noite, doutor Aníbal. Doutor Aníbal, eu me chamo Gustavo. Quem me indicou aqui, me indicou o senhor, foi um amigo meu, o Alexandre. Pois não, é um prazer. Pois não, qual o problema? Doutor Aníbal, eu estou com um problema aqui de próstata. Com andorino, dói e sai sangue. Então eu queria marcar com o senhor aí, pra gente fazer o exame, né? Só que eu queria que o senhor fizesse o toque retal com os dois dedos. Exame de próstata com dois dedos? Mas a gente faz só com um. Não, doutor Aníbal, eu explico. É que na minha terra, todos dizem que, com relação a médicos, é sempre bom a gente ter uma segunda opinião. A emenda sai pior que o soneto. Huma, terra atrás. Huma, ha, ha, ha! Tchau.